Fala galera, aqui é o Nita, e hoje eu tô trazendo um vídeo novo aqui para o canal, e galera eu tô aqui de volta na série A Lenda Já estou aqui nessa homenagem de residência pra continuar aquela série que eu prometi que ia fazer a você, que eu tô fazendo, melhor dizendo Que é a série do Aerobrine, mas eu decidi botar o nome de A Lenda, porque ele é só uma lenda galera Na verdade nem lenda ele é, ele é apenas um mito, ninguém sabe se ele existiu ou não Não Minecraft, agora na vida real eu não sei Vou pegar aqui tochas galera, vou fazer muita tocha mesmo Porque eu vou explorar uma caverna que eu vi por aqui por perto Vamos fazer mais uma picareta e mais uma espada Ok, vamos lá Fazer uma espada, picareta, tochas e mais tochas Ok Temos 28 tochas e isso já é suficiente O suficiente galera dizendo Tudo bem pra cá Tudo bem pra cá Tudo bem pra aqui, tudo bem pra aqui Tocha vem pra cá Vem pra cá Ok Agora vamos para uma caverna Galera, eu construí Essa casinha aqui Na verdade não construí, eu fiz Eu fiz Era nessa abertura aqui ó Nessa fenda E olha o tamanho dessa montanha galera Olha o tamanho do bicho Quando eu cheguei galera, tava muito escuro E acabou se tornando um covil para mobs Então eu decidi fazer minha casa ali E assim eu impediria o nascimento de mobs Eu vi uma caverna gigantescamente gigante galera Mas não foi por aqui Nessa ilha não Foi pra lá Olha só o tamanho desse troço galera É muito grande mesmo Mas não Isso não é arte do Herobrine Só teve dois episódios em que eu descobri De duas coisas De lobo spawnando Em lugares Que não é o bioma dele E Na verdade o bioma dele tava do lado Mas ele spawnou Assim Era pra ele spawnar só naquele local Ele Ele spawnou no meio da floresta de De Acho que aquilo lá é Cavalho, eu não sei Cavalho não, quer dizer Pinheiro, eu acho que é pinheiro Tá aqui galera Essa caverna Eu disse Eu pensei em explorá-la E achar algum minério Bom Ué Minha bateria subiu pra 3 Depois desceu pra Subiu pra 4 E depois desceu pra 3 Qual é o problema dessa bateria Vamos continuar galera E Eu não queria explorar Caso acontecesse alguma coisa de estranho Eu queria que vocês estivessem Presenciando esse Esse negócio estranho Creeper Oh man Opa Eu sempre quis galera Que quando o Creeper Explodisse o ferro Ele Dropasse O ferro Assim Já pronto Mas pena que o Creeper Não dropa Não faz ferro dropar Quando ele explode Ok Eu não quero subir Eu quero descer Quero descer na caverna Galera Na caverna Não tô falando de outra coisa não Então vamos lá Enquanto eu vou explorando Eu também vou pegando Um pouquinho de minérios Eu não queria fazer isso Com vocês olhando Mas se bem que isso é uma exploração Eu ainda não vi essa caverna ainda Eu também confesso Que eu tava com Eu tava com um pouquinho de medo Pra entrar nessa caverna aqui Vai tomar banho Zumbi maldito Caraca Galera Eu tô gripado E Eu fiquei com Meu nariz tá Irritado E pode ser que eu espirre Alguma hora Mas pra espirrar Eu vou dar pausa Então sempre que eu dei pausa Galera É porque eu vou espirrar Caraca Meu Eu vou O olho tá O olho tá Lagrimando Mas vamos lá Ué O cara não tinha renderizado Fiquei com medo Ok Vamos continuar descendo Ah e se você também O que que tem de novo Que praticamente É nada Cara Eu não deveria ter feito isso Porque A mesma coisa que eu descer aqui É voltar tudo E descer pro Por aquele Aquele canto lá Que a gente viu Eu vou pegar minhas tochas Do time de novo Porque eu não quero gastar Tocha à toa Vem cá a tocha Ok Mas eu acho que Não tem galera A Abertura Pra gente entrar Ok Cara Tem muito ferro aqui Nessa caverna Essa caverna é rica Proteínas E cálcio Se é que vocês entenderam Vamos lá Vamos pegar tudinho Vamos deixar pra ninguém Até porque Ninguém ia pegar Além de mim A não ser o Aerobrine Se ele estiver nesse mundo E galera Nessa série aqui Só lembrando pra vocês Que não é uma série De sobrevivência E nem uma série Com mods É apenas uma série Pra tirar suas dúvidas Aquele que está com dúvidas Daquele vídeo lá Que vocês viram Daquela pessoa Que achou o Aerobrine Eu vou mostrar Que é mentira Por que que é mentira Se todo mundo está Na esperança De que aquilo Seja real Porque Aerobrine Galera Só existe em mods Aerobrine também É história Pra Steve dormir Ué o que Galera eu também Não entendo Por que villager Ele spawna em cavernas Se ele não tem Vila nas cavernas Mas esse break Não tem nada a ver Né galera Vamos descer aqui Aranha Morre Morre Eu também galera Eu vou procurar É... Dima e outras coisas Assim Quando eu não estiver Gravando E se acontecer Alguma coisa estranha Quando eu estiver Fazendo algumas coisas Quando eu não estiver gravando Me siga no Twitter Que lá você vai estar sabendo Eu vou tirar print E você vai poder ver Maldito Caraca meu Tem muito spawn Spawn de mobs aqui Ok Aqui tem Deve ter outra caverna Aqui embaixo galera Porque está cheio de gravel Ok Esqueleto camper Maldito Vem pra cá Ok Aranha Fica aí aranha Fica aí Droga Lamentou a irmã Olha a tua irmã Tá de cabeça pra baixo Deixa ela aí Achei lápis lazuli Opa Achei ouro Caraca meu Eu sou muito cego Achei ouro E Eu vi Eu não sei se vocês perceberam Aquele ouro ali Enquanto eu vinha galera Eu não percebi Sai daqui esqueleto Droga meu Vai me matar Vai me matar Vai me matar o esqueleto Vai me matar Opa Não Não vai Eu não vou deixar Me matar o esqueleto Maldito Vamos deixar ali A aranha de boa Na lagoa E vamos pegar Esse lápis lazuli Agora vamos procurar Diamante E agora Eu Tô sendo bobão Aqui galera Acho que você já deve ter percebido Que eu não vou poder pegar Diamante Mesmo que eu ache Com picareta Se eu não tenho picareta De ferro Droga meu Tô muito anto Aqui tem lava E tem uma descida pra ali Mas Vai te ferrar mano Eu odeio o gravel galera Embora o gravel seja útil pra Fazer flecha E flint Pisqueiro Melodina Ele porém é muito chato Porque não só Além de sufocar Caraca meu Vai tomar banho Três Três Ainda vem o morceguinho Ajudar Três aranhas galera Três aranhas Três venoninhos Extremo Droga Filha da mãe Eu vou morrer galera Eu vou morrer Sai do shift Maldito Corre Corre Nito Corre Nito Vamos ver aqui pra cima Caraca meu Ah droga Eu vou morrer O esqueleto Não desiste E eu tô com meu olho ardendo Caraca meu Eu sou muito cego Eu não vi aquele lápis lazuli Mas se bem que A gente tá atrás de diamante Não de lápis lazuli Caraca não tem nada Aqui de importante Eu não vou Tocar na lava Droga Não tem nada De importante Aqui nessa caverna Ah vai tomar banho Eu odeio isso Só aparece os homens Quando não é pra aparecer Sai daqui zumbi Sai daqui Sai daqui Morre Ok Galera Se eu Se eu até agora Só vi duas coisas estranhas Como eu já falei E Se Desculpa por isso Ai droga Vou morrer Vou morrer Vou morrer E se eu não achar mais nada Importante Eu Eu vou Acabar essa série Porque O meu objetivo É Ué Por que tem flor Alguém morreu Alguém morreu aqui Caraca E imaginou Tem uma placazinha Ali escrita Com O nome do Do Niton Niton Hip Cara Eu nunca mais Entrei nessa caverna E ia parar de jogar Minecraft Por uma Uma semana É Vamos lá É galera Pelo visto Não tem nada De importante Aqui nessa caverna Então vamos Dar no pé daqui Porque eu não quero morrer E Herobrine Não existe Se ele existe Até agora Não apareceu Eu tô a ponto De escrever no chat Herobrine Você não é nada Ok Agora pra saber De onde eu vim Hum Acho que é Daqui Não Daqui Eu desci Então é pra cá Que a gente tem que Vai tomar banho Vou morrer Morrer Ah Que droga Ué Porque eu não Eu não Ah eu não dormi Vai tomar banho Mas pelo menos Eu sei onde é Bom galera Esse episódio vai ficando por aqui Não vimos nada de Estranho naquela caverna E vamos explorar Mais três cavernas Em busca de Eu vou explorar Mais três cavernas Em busca de diamantes E talvez no próximo episódio Eu Eu esteja explorando A última caverna E se nada acontecer Numa caverna Galera Eu vou terminar A série Então Muito obrigado A todos vocês Que assistiram E também Eu não vou Pro nether Galera Porque Aerobrine Não vai pro nether É só um mito Tem uma luz Ali galera Tem uma luz Ali Aqui ó Em cima da cabeça Em cima da cabeça Do personagem Olha bem Tem uma luz ali Então no próximo episódio Nós vamos Vasculhar Ver o que é aquela luz Muito obrigado a todos vocês Que assistiram Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau